Sente o lugar onde Jesus está Como uma fonte sempre a jorrar E não importa quem você é A fonte jorra se você tem fé Há tempo onde é para amarrar o mal E o milagre é coisa natural E se você clamar em oração A fonte jorra no seu coração Falando assim parece utopia Pra muita gente ia ser fantasia É só olhar o que Deus fez por nós Abrir o peito ouvir a sua voz Vamos todos, vamos celebrar Essa fonte nunca vai secar Foi Jesus que pede ela vencer As portas do inferno não vão prevalecer Gire o mundo, bate o coração Elas são dos filhos de Abraão Vai em frente, vencendo todo mal Bebendo da fonte Bebendo da fonte Lá tem poder para amarrar o mal E o milagre é coisa natural E se você clamar em oração A fonte jorra no seu coração Falando assim parece utopia Pra muita gente ia ser fantasia É só olhar o que Deus fez por nós Abrir o peito ouvir a sua voz Gire o peito ouvir a sua voz Gire o mundo, bate o coração Bebendo da fonte Bebendo da fonte Bebendo é fonte La, 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 la Tchau.